A arquibancada para 600 pessoas não foi liberada. Os 11 mil torcedores suportaram o calor para incentivar o time. Afinal, com uma vitória e a combinação de resultados, o Paissandu poderia chegar ao cobiçado grupo dos quatro. Para os bicolores, a união faz a força. Mas na primeira tentativa, força foi justamente o que faltou no chute de Daniel. Na falha de João Paulo, Aldivan assusta. E o CRB marca ali, corpo a corpo. No escanteio, Rodrigo salva uma, duas para o Paissandu. Selma estava atento no cruzamento e na falta cobrada por Rogerinho. Hora de acertar. Rogerinho respira fundo, mas o chute nem dá trabalho a Maizena. Diferente de Eninho que chuta e a bola entra. CRB faz 1 a 0. O Paissandu erra. É surpreendido. E quando acerta, não é a rede. O time não desiste, mas para Daniel a bola parece ser de chumbo. Segundo tempo, Flávio entra no lugar de Osiel. E cobra a falta com perfeição. Balão acerta, só que com o braço. Nem dá tempo de comemorar. O juiz atento anula e dá cartão amarelo para o atacante. O Paissandu tenta com o Rogerinho, que faz bela jogada. Mas na hora de finalizar... E neste lance, dá para dizer que o Pepe tentou cabecear? Até que aos 19 minutos, no escorregão de João Paulo, Saulo só tem o trabalho de colocar para dentro e depois comemorar CRB 2 a 0. O Paissandu estava sem sorte. Balão recebe livre e acerta a prazo. Aos 22 minutos, Leonel leva o segundo amarelo e é expulso. Hora da reação. Mas o CRB tinha Selma, Maizena e Selma de novo. Eninho passeia pelo campo adversário. O Paissandu continua sem achar o caminho da rede. Pela quarta vez, encontra a do travessão. Tantos erros irritam. Mas vamos lá. É cobrança de falta. E Maizena só ajuda a colocar para fora. O time de Alagoas faria mais um se não fosse o Rodrigo. A torcida apoia o CRB. Mas o jogo não acabou. Blaise tenta de fora da área. Mas o torcedor não acredita em milagre. Final de jogo, um gesto incomum. O frio de arbitragem sai aplaudido de campo.